Mãe, mamãe sou eu vindo até você, não estou só não, a avó Júlia está aqui do meu lado e também o nosso Daniel, o irmão que me recebeu junto com meus avós. Fiquei esses dois dias, eu e o Daniel ao seu lado, dando-lhe esperança. Queria dizer que não vim antes do tempo, eu deveria realmente fazer a viagem naquele dia, os ataques epilépticos, no meu caso, pelo que eu sei aqui, um dia me expulsaria do corpo físico. Daniel, meu irmão, contou-me toda a sua história por aqui. Ele que encontrou em São Paulo aquele momento que fala de um mundo cercado de tantas intolerâncias e violência. Por bondade, o Daniel me concedeu a oportunidade da escrita. Eu agradeço o meu irmão, peço que compreenda o meu irmão. Só posso, em minha parte, agradecer seu carinho e sua força por nos esperar na confiança de ter notícias. Não se preocupe comigo e com o Daniel, que você sabe estar bem. E ver nossa Débora ao seu lado é a calma que eu preciso. E pensar em nossa Luísa, que é a nossa graça eterna, a alegria nossa, com nossa infamília. E o seu Valmir, não é? Que coisa boa! Saber que nossa guerreira, feito mãe, está cercada de estrelas e luzes a lhe proteger. Vó Júlia, abraça você, Débora e Luísa, porque deste lado a família segue e vamos nos amparando em um ao outro. Diz a avó que um dia, quando estivermos reunidos, todos na vida espiritual, entenderemos todas as provações que passamos juntos. Porque eu e Daniel pensamos, apenas pensamos, na sua dor de mãe, que ficou privada de dois de seus filhos, mesmo que em tempo longo do ocorrido para cada um de nós. Participamos de um papo na fila, onde na verdade, na dor do luto, o que se formou foi uma família só. Cada um com suas lutas, mas todos estamos aqui nesta casa, santa casa, formando uma família maravilhosa. O meu peito enche de paz por este momento. Continue sendo esta mãe positiva e atuante que nós amamos. A cada dia, novos aprendizados, a cada sol que desponta, é uma esperança que a vida nos permite. Estou aqui envolvendo-a em meus braços. Em verdade, mãe, não tenho que lhe ensinar nada. Mesmo daqui, os filhos têm muito o que aprender com seus pais que ficaram nas lutas humanas. Igualmente, recebam o meu beijo, forte do filho. O Daniel pede para lhe dizer que, em outra oportunidade, ele virá para as notícias. Débora, ainda... Débora, cuida de nossa rainha, de nosso lar. Até breve, até um outro dia, mamãe. Acordando, dia a dia, pensando em vocês. Carlos Eduardo Ribeiro de Freitas.